Deixa eu chamar a Nayara Moura agora urgente, hein? Nayara, já estamos chamando aqui com informações das buscas pelo motociclista que desapareceu ontem depois de ser arrastado pela enxurrada no Jardim América. Nayara, bom dia pra você. Os bombeiros já começaram os trabalhos, né, nesta manhã de terça-feira. Alguma novidade, alguma notícia aí sobre essas buscas? Oi, Marcelo, bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham. Marcelo, né, é um dia de tenso, a gente tá aqui no local desse acidente, no Jardim América. Vou pedir pro André mostrar aqui onde aconteceu. O guarda-de-reio tá bem ali onde a moto dele acabou parando do Arley de Melo, de 22 anos, e ele acabou sendo levado ali pelo córrego Cascavel. A gente que tá aqui no córrego Cascavel e a família dele tá aqui no local também. Então, assim, né, é um momento difícil, que a família tá apreensiva, claro, com toda a esperança do mundo de encontrar esse jovem de 22 anos com vida. Mas depois eu vou falar o que a família conversou comigo, Marcelo, inclusive a gente gravou com a mãe, é uma entrevista exclusiva, ela tá muito emocionada e falou sobre a negligência aqui no local, a forma como tá sendo a contenção aqui pro córrego Cascavel. A gente tem ali também uma boca de lobo, e ela falou disso, que tinha que ter mais grades. Enfim, daqui a pouco a gente volta a falar desse assunto, porque eu vou conversar agora com o capitão Jonathan Alves. Ele é o comandante do dia, ele tá comandando aqui as buscas pelo Arley. Tudo bem, capitão? Bom dia pro senhor. Logo depois que aconteceu aquele ocorrido, aquele vídeo que foi gravado, né, realmente chocante. Qual que foi o tempo pros bombeiros começarem as buscas? Porque a mãe falava ali que demorou muito, que isso aconteceu duas horas, e quem começou a procurar pela vítima teria sido os familiares. Bom dia, mais um dia. Bom dia. Nossa equipe chegou logo depois que teve o acionamento, nós chegamos de imediato. Nós viemos com a equipe inicialmente de salvamento, mas devido a questão da intensidade das águas, e o volume de água também, não tinha como fazer nenhuma busca interna. Então nossa equipe foi fazendo busca interna em algumas residências, nas proximidades, foi fazendo uma vistoria nas margens, então em nenhum momento houve a questão de parar a questão de buscas, tá? Então nós fomos, as equipes, nós chegamos aqui no local de forma imediata, bem breve, assim como foi quando tivemos o acionamento, e desde então não cessou em nenhum momento essas buscas. Agora nós reforçamos nossa equipe, nós estamos com a equipe náutica lá dentro também percorrendo, agora que as águas estão mais baixas, nós estamos, nosso pessoal, percorrendo a pé, oito quilômetros aqui até a parte ali do encontro, onde a gente encontra com o Corrego Anicuns, em busca também de localizar a vítima. Pois é, é claro que isso não é da ossada do Corpo de Bombeiros, mas a família reclama muito da forma como está aqui, né, como foi colocado esse guarda-reio, e ele tem uma abertura considerável, qualquer pessoa passa ali por baixo, falta grade, faltava uma segurança maior, até porque aqui é uma área muito crítica, né, capitão? O senhor me falava ali que tem que ter o cuidado redobrado quando chove aqui, ano passado a Record TV mostrou casas alagadas aqui nessa região. É, nós temos muitos pontos críticos em Goiânia de alagamento, então a gente pede para a população que quando visualize um ponto onde tem uma grama, uma enxurrada muito forte, esses pontos mais críticos, que evite transitar nesses locais, certo? É, procure um local mais alto, não tente passar pela enxurrada, caso aconteça muitas vezes de seu veículo ficar ali preso na enxurrada, você visualizar uma possibilidade de sair daquele local com segurança, que sai, que não adentra esse local. Então sempre, como nós temos vários pontos em Goiânia que tem essa possibilidade de alagamento, a gente pede muito para a população ficar atenta quanto a essa situação. Qual que é o efetivo empregado aqui nessas buscas do Corpo de Bombeiros, e qual que é a área, né, que está sendo, onde está sendo realizada essa área, qual que é o tamanho dessa busca, qual que é o tamanho dessa área de busca? Olha, inicialmente agora nós estamos com 15 bombeiros, tá, trabalhando aqui, então nós estamos fazendo uma busca, inicialmente, nesses primeiros 8 quilômetros aqui, até o encontro lá do córrego Anicunce, e as buscas estão se, estão focando tanto na parte interna, com a equipe náutica nossa, a equipe de mergulho, e também nós estamos com a equipe de cães, fazendo uma varredura pelas margens, além também de uma outra equipe nossa, também que está indo por terra, fazendo, consultando pessoas da região, para ter mais informações, se alguns pontos que essa vítima pode ter sido lançada para as margens também, ali, da região do córrego Cascavel. A família questionou muito isso, a questão de ter helicóptero para ver, né, essa imagem aérea, mas o drone faz esse trabalho, capitão? Isso, o drone faz esse trabalho muito bem, então, nossa equipe de drone já esteve aqui ontem também, fazendo toda essa leitura, toda, foi daqui, da onde aconteceu até a parte lá do córrego Anicunce, fazendo toda essa observação, vamos retornar agora também, já com a outra equipe de drone também, fazendo essas buscas, que faz muito bem também esse trabalho, mais próximo aqui da região. Tá certo. Capitão, o Marcelo Vidal, ele quer fazer uma pergunta para o senhor, pode falar, Marcelo? O capitão já até comentou sobre a situação do guarda-reio, mas eu queria, de uma forma mais detalhada, assim, pela visão dele como um militar do corpo de bombeiros. É óbvio que é uma obra ali da prefeitura, que precisa ser reforçada, mas ali não deveria ter uma grade de proteção, principalmente sabendo-se que estamos num período de chuvas e é uma área que alaga em cada temporal, é uma região já com muitos alagamentos, muitos registros como esse. Não deveria ter, debaixo desse guarda-reio, uma placa, uma grade de proteção, justamente para evitar que alguém ali seja arrastado para dentro do córrego? Capitão, aquela segunda pergunta que eu fiz para o senhor, o Marcelo pediu para o senhor reforçar, já que o corpo de bombeiros, ele, claro, orienta, ele busca, ele que está nesse trabalho de frente quando acontece um acidente. Aqui, especificamente, a gente sabe que não é da alçada de vocês, que não são vocês que cuidam da segurança nesse caso aqui, mas a forma como está esse guarda-reio, a falta de grade, de segurança, sabendo que aqui é um local crítico, deveria ser um local muito mais seguro, devia ter uma proteção com grade, principalmente para evitar que aconteça acidentes como esse? Sim, é interessante sim ter essa questão dessas proteções, né? Então, essa parte é bem interessante estar falando com os órgãos competentes para verificar o que pode ser realizado nesses locais onde tem esses pontos críticos também. Tá certo. Tem algum prazo, né, para continuar, para cessar, para interromper as buscas ou não? Os bombeiros seguem aqui sem prazo para terminar? Nós não temos prazo para parar as buscas, vamos continuar até localizar. Muito obrigada, viu, Capitão? Bom trabalho. Eu vou deixar o Capitão, vou liberar aqui o Capitão Marcelo, até porque ele precisa organizar aqui, ele está à frente também de todas as buscas, a gente vai deixar, porque realmente a família está aqui desde ontem, a gente conversou com a mãe com exclusividade, daqui a pouquinho a gente vai exibir essa entrevista, mas a gente está aqui, a família está aqui desde ontem, na esperança de achar esse jovem, e aí o Capitão estava falando, né, a família na verdade, vou pedir para o André mostrar aqui de novo, a família estava falando desse ponto aqui, o guarda-reio parece que foi colocado recente, inclusive, viu, o guarda-reio foi colocado recente, mas não tem grade, não tem proteção, inclusive aqui, ó, Marcelo, aqui qualquer pessoa passa tranquilamente, aqui, ó, para a gente mostrar, é um vão aqui, qualquer pessoa passa por debaixo, ou seja, um ponto crítico desse, aqui no Jardim América tem alagamento direto, a gente já mostrou várias vezes casas alagadas, casas inundadas aqui nessa região, quando desce para o córrego é concreto, isso aqui machuca, é pedra, é pedra mesmo, e ali, olha a altura, né, olha a altura até chegar no córrego, e ontem estava realmente transbordando aqui, então é uma região muito perigosa, tem muita boca de lobo, muita boca de lobo, inclusive, entupida, que a gente viu, então, realmente, a família fala com todo o respaldo, Marcelo, aqui, nesse local, falta segurança. Falta segurança, e a gente observa, quando chove muito forte aqui na capital, que são vários pontos de alagamento, vários pontos críticos aqui em Goiânia, em toda a região metropolitana, é uma questão do poder público se mexer para melhorar isso, sim, mas também é uma questão de conscientização por parte das pessoas, chover forte, isso vai chover, sempre choveu, vai continuar chovendo, outros temporais virão, mas, se a população tiver consciência de não jogar lixo em qualquer lugar, porque esse lixo entope a boca de lobo, e aí, a água fica acumulada, acumulou a água, é um risco muito grande para quem está transitando pelo local. Me dá imagens de ontem, por favor, do momento em que ele é arrastado, porque uma mulher de dentro de um carro filmou tudo, filmou o exato momento que esse motociclista cai, olha só, ele está ali tentando se equilibrar, ele tenta se equilibrar, olha a força da água, momento em que ele cai, gente, eu chego a arrepiar aqui, ele cai e é arrastado, não consegue mais se levantar. Sobe o som para mim, grito de desespero dessa mulher. Desespero por estar ali presenciando e não poder fazer nada. Ela não tinha poder algum de reação, é claro, não poderia também se arriscar e ir lá para poder puxar esse motociclista. A força da correnteza estava muito grande.